Hoje nós vamos almoçar o que? Aqui ó Aqui ó Olha o que que ela está comendo Hoje nós vamos almoçar o que? Fica a mistura hoje mãe Fica a mistura hoje Fica a mistura hoje mãe Fica a mistura hoje A mistura hoje é Chega de mortadela né mãe Que estamos cansados de comer mortadela Hoje a mistura é ovo É ovo é Fica a mistura hoje Fica a mistura hoje Fica a mistura hoje Fica a mistura hoje Olha aqui ó Mas é Cecília e Thalia Hoje a mistura não é mortadela né Hoje chega mortadela Hoje não é mortadela A mistura hoje é diferente né Talvez seja ovo Mas não é mortadela né Já é uma coisando já né Show né Vamos pra quem quer que você achou Tchau 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 Tchau